Você é forte e corajoso Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender O que seu coração escreve, eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim, não procurei você o que sofre em mim Você é forte e corajoso, ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender O que seu coração escreve, eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender Meu combustível Pra continuar Jesus é a palavra O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Eu tô cansado E não tem mais Tu exaustou com medo Tem dias que o peito aperta E tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não vou pra trás E fica aqui comigo E não sai mais Tu és o meu alívio Tudo que eu preciso Venha aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsora Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho pra avançar Tu és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Sim, o que eu preciso Só encontro em Ti É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da terra Só pra te ajudar Mas eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da terra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Você vai lutar Aleluia!